cupom rede em x cupom cgp iniciando patrulhamento na data de hoje pela região metropolitana estamos aqui a pqrv total da rede desejamos um bom serviço aos senhores cara tava no roubo um tempinho atrás da perto da grove perto da grove o cara tava roubando pra caramba o que é essa? pariu desembarcando eita tem um mic aqui charlie opa charlie, o senhor ta me ouvindo? opa tudo bem com o senhor ai? é um carro vermelho bateu em mim entendeu? tava indo guardar a viatura pra sair com o delegado e o carro vermelho bateu em mim e me escapou nossa, mas caraca velho, tu caiu do carro mesmo? voou do veículo? não, não, não caiu do carro não passei mal, tava passando mal tá certo então o cabine veio ali a viatura do delegado mas tinha, cê lembra se tinha mais de um indivíduo no veículo? se foi proposital, um acidente mesmo? tipo assim o cara veio, tava na mão certa dele e deu uma virou pra esquerda e ninguém saiu fora tá bom a viatura ta andando ai? o senhor fez o teste? beleza, é o seguinte o... cês vão ficar copiando o copom? qual que é o... na rádio dos senhores? qualquer coisa é... 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 tá bom então não... não sei se o senhor veio com o delegado lá recomendo ficar no copom já que só tem as vossas guarnições ai a gente tem que trocar uma QTC caso necessário sim vou... vou falar lá pro delegado beleza, mas tá tudo certo com o senhor né? positivo beleza não serve isso ai não serve isso ai caraca agora que eu tô vendo o óculos esse... acho que... opa, rouba ai ó marcar aqui foi na loja 1 boa gente bota 1 bota 1 levanta a mão aí Joe levanta a mão levanta a mão bora, bora, nem tenta nem tenta filho levanta a mão calma, calma levanta a mão cê vai tomar levanta a mão Joe anda é isso, paciência é um dom viu meu deus quer verificar lá dentro lá sergente? vou lá, vou lá calma quer apeteste? tô na paz quer apeteste? testado o copom cgp se encontra em uma qru na loja 1 qsl qsl é... precisa de qr? precisa de qr? ô... ô filho tu tá fitando ai com mais alguém? como assim fitando? só vim sacar um de 500 reais pra me pegar roupa tá certo vim pegar o auxilio brasil né filho? sim senhor sacanagem pode chacar ai tá armado? negativo pode verificar se quiser cadê o BO jo? tem BO tem BO não tô mais limpo que bumbum neném tá limpo nada filho era você que tava roubando aqui na região um tempo atrás não era? negativo 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 ah né não? não vim correndo eu tô ali na lojinha de roupa ali ó sabe? ah tá aí você não trocou de roupa não? não ainda não tá vendo? coincidência hein filho? nossa tá alguém rindo pra você? eu tô não fiz nada ah porque que tá me algemando agora? vai ver vou dar uma conferida lá dentro lá positivo irmão troca ideia que é mais de boa pra você troca ideia parou o alarme aqui foi quem? fui eu? daí não foi o senhor não foi o... eu garante eu garante? dessa vez você já tem passagem? e aqui não tem passagem não tem passagem então você já tá roubando aí e não foi pego e essa bolsa sua aí atrás é da onde? tem uma bolsa? pegou ela aonde? na lojinha de roupa só tem 100 reais só e eu comprei o senhor foi lá ao invés de comprar uma calça comprou uma bolsa que que você carrega nela aí? não tem nada? não o senhor tem algum problema mental? às vezes é diagnosticado por alguma coisa QAP cupom? QAP é... é... eles estão em ocorrência é irmão você tá... você tá atolado aí hein? daí é o primeiro legado vai dizer Pai Charlie, tudo certo aí? tudo certo o que que aconteceu aqui? o seguinte teve um bravo 04 a equipe CGT chegou pela região e avistamos esse indivíduo aí saindo da loja com a bolsa e tudo mais e aquele veículo largado ali na contramão no contra fluxo o mesmo tá ligando aí silêncio cidadão silêncio mesmo aí alega não ter cometido o... o roubo mas tá na cara né? tá mais que óbvio que foi ele por que que fui eu? cala boca vocês já realizaram uma revista né? sim sim tinha alguma coisa? bota pra viatura ali abasta aí abasta aí abasta aí nem fiz nada mano sou acusado por causa de uma coisa viatura aqui ó viatura aqui viatura da... oi meu Deus meu Deus não nada a ver ooo esse veículo aqui foi... tem quase certeza que ele que vem nesse carro é vou pedir pro apoio pro Charlie ali pra tá aí encaminhando o veículo também ôl Charlie eu levo a viatura você leva a viatura a gente vai encaminhar o veículo e o cidadão Vamos lá pra Delta Papo, daí os senhores fazem um levante lá, beleza? Positivo. Agora vai falar que eu peguei o carro também, né? Vamos lá. O que é isso? 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 Ai nunca da pra saber. Quando eu cancelo acho que não vem não. É. 9 de Julio. Caixinha. Caixa eletrônico. Ah filha da puta. Para Joe, para, para. Já era. Ai não deu nem tempo ai amigão. Levanta a mão. Não deu nem tempo filho. Levanta a mão. Nem tempo. Boa. Tá de sacanagem. Boa. Tá sozinho filho? Se isso é outro Zé. Dá uma armada ai. Vaza filho. Vaza. Vaza. Vaza Joe. Vaza. 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 Só conduzir ai. Ô. Ô Mike. Vê se a moto tá em condições de andar. Veja. Tá trancada a moto ai amigão. Tá trancada ai. Tá não senhor. Ixi. Será que me moiou ai? Ô cidadão. Seguinte. O senhor tem quantos anos? Fica parado ali pô. Tenho 21. Fica parado ali olhando pra rua. Aqui filho. Onde o senhor tava ali pô. Vem aqui logo filho. Bora. Fez de boa hein. Tem quantos anos? Já puxou alguma coisa? Tem tratuagem? Não senhor. Marca de tiro, facada, alguma coisa? Beleza. Vaza já caiu. Quer pê copão? Quer pê copão? Tá colocando. Quer pê prossega ali. É. Vai se encaminhar. Quer rio de roubo? Vocês tão... Ó. Caminho ai. Já sabe né. Vou acompanhar aqui. Costa na barra aqui. Pode colocar na viatura ai. Aquele do Chevette passou aqui tava contigo? Negativo. Tô entrando em código zero agora amigo. Positivo. Opon. CGP tá caindo no indivíduo pra DP. Fazer a apreensão. KCL. Mesmo ai foi presenfrado. Grande. Por Bravo 04. KCL. KCL. Tem que ir pra não chorar. Aí. Quer que eu chame apoio? Nossa. Não precisa. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Porra. Levanta a mão. Perdeu. Casa caiu. Carai. Tu vai morrer Joe. Para. Se montar na mão tu vai tomar os dois. Escuta o que eu falo. Levanta a mão. Para aí Joe. Para. 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 Beb tu dada carona lá para trás. Ia. E. E.